A pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação para melhorar a qualidade de vida da população no Rio Grande do Sul receberam apoio importante nesta quinta-feira. O governo do estado autorizou o repasse de 18 milhões e 500 mil reais a 13 de tais lançados hoje pela FAPERGS, Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Há prazos para os projetos disputarem os recursos. A partir de hoje, os pesquisadores poderão submeter as suas propostas à FAPERGS, que depois disso, os pesquisadores terão um prazo de 45 dias para elaborar os seus projetos, submeter projetos. Depois disso, a FAPERGS reunirá os seus comitês assessores, comitês constituídos por especialistas, que vão julgar esses projetos, classificar e os mais bem avaliados serão contemplados. Um dos editais destina 7 milhões e 500 mil reais a pesquisa e desenvolvimento tecnológico ao SUS, Sistema Único de Saúde. Nós precisamos desse conhecimento objetivo sedimentado nas nossas universidades e fazendo essa interação com a área empreendedora, com a demanda que o setor produtivo também exige. Então, esses editais caminham nesse sentido. Os editais demarcam uma nova fase. Isso representa também emprego, geração de emprego, e também o atendimento das necessidades futuras da nossa sociedade, daqueles que se dedicam à ciência, ao estudo, à pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico. Eu acho que... Eu acho que... Tchau.